Tem um pai Passarinho? É, tem um passarinho Pode ter um passarinho? Bem para longe Bem para longe? Uhum Bastante aí no campo Um campo? Tá bom Vamos lá embaixo lá, Mizzinho, já achou o boi? Ah, é É Você tinha outro boi, né? É, outro boi Passar no campo Visitar ele Uhum Você está ali dentro do campo? O texto está no meu pezinho O que tem no teu pezinho? Uma coisa aqui É? Uhum Esse é bem para um mato Um mato? Uhum Na cabeça Pode Não pode surpreensir hem Eu nãoUTI EU NAU CHAPO Eu nãoHOTVO NUANHOU VO ILI PASADO É Eu chavo o gão Eu estou olhando o mar O que é que é a coisa que é do eco O que? O que é que é a coisa que é do eco Por que as coisas são do eco? Não sei Do eco Não sei Vamos ver se o cavalo entra no pato ali É Eu não estou vendo boi Não está vendo boi, mas aqui não tem boi Aqui Baixa a cabeça Deixa a cabeça Deixa a cabeça Deixa a cabeça Viu? Entremos aqui no mato Olha os passarinhos gritando Ó pai Aqui eu vou encontrar o boi Vou encontrar o boi? É Lá no campo Lá no campo Deixa eu ver se é Vamos lá no campo agora? Está Calma Calma Não para ai Eu vou encontrar o boi Não vou? É Porque ele fugiu Vou contar o boi Ele fugiu? É De repente ele não queria ficar aqui Não Onde? Onde está? Acho que está lá Enxerguei É Ele está chegando à noite O pai Eu não sei O meu campo É É Onde está o boi Lá no campo Aqui eu encontrei Vamos lá chegar perto deles Não pode fugir É Não pode Segura aqui para o pai Que pode dejeitar Aici Está quieto Dejeito Está aqui Vamos Vamos Tentei o zeta Para acabar no meu Da Não pode Fuzi Não pode Porque Porque é aquele boi Fuzinho É Olha lá A gente tem Não estou vendo Ali Não está vendo ali Lá tem outro Lá Tem outro Bem 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 para ai É Tem outro Para ai Eu vou te buscar Boi Então não pode fugir Ou ele vai para o segundo Então mais É Olha lá Tem outro Aqui Tem um ali Tem mais Assim Tem mais Não tem mais Não tem mais Eu Ele é relaxado Ele é relaxado Por que Ele chegou hoje É É Ele é Não pode ir Não pode ir Não pode ir Não Aqui não está No canoê Estão correndo Aqui está correndo Aqui está correndo Ui Cai Vem Corre Corre Não Vamos lá Vez lá Chega mais perto Daqueles outros lá Calma aí Boboi Você chegou em perto Tudo do que o bomboi Aqui está sentado Está sentado Está sentado? É Então é deitado Lá Está sentado Está logo Só que o bomboi É Estou 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 Vamos eu não vou subir de madeira não vou subir, por que tu vai subir? se não, se não a terra vai sofrer, não pode subir muito de uma corba estão correndo um fiatinho estão correndo um fiatinho tem uma ai, tem um fiatinho tem uma ai que não vou fiatinho também lá É, vamos pro cair aí, calma aí seu boi da cara preta, não pode, esse dali é um boi da cara branca, ó, boi da cara branca, é, olha o outro da cara branca lá, outro da cara branca, é, vamos pro cair aí, vamos pro cair aí, vamos pro cair aí, cadê o um? Eu não encontrei, a minha mãe vai contar aí, ha 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 ha! Havaião, não pode pegar ele, não pode contar, pode encontrar, mas por que? Por que sim. É, vamos parar um pouquinho aqui? É!